O Idiota e a Moeda Conta-se que uma cidade do interior, um grupo de pessoas se divertia com o idiota da aldeia. Um pobre coitado, de pouca inteligência, vivia de pequenos biscates e esmolas. Diariamente, eles chamavam o idiota o bar onde se reuniam e ofereciam a ele a escolha entre duas moedas. Uma grande, de quatrocentos réis, e outra menor, de dois mil réis. Ele sempre escolhia a maior, a menos valiosa, o que era motivo de risos para todos. Certo dia, um dos membros do grupo chamou-o e lhe perguntou se ainda não havia percebido que a moeda maior valia menos. Eu sei, respondeu o tolo. Ela vale cinco vezes menos, mas no dia que eu escolher a outra, a brincadeira acaba e eu não vou mais ganhar a minha moeda. Pois é, podem-se tirar várias conclusões dessa pequena narrativa. A primeira, quem parece idiota, nem sempre é. A segunda, quais eram os verdadeiros idiotas da história? A terceira, se você for ganancioso, acaba estragando a sua fonte de renda. Mas a conclusão mais interessante é a percepção de que podemos estar bem, mesmo quando os outros não têm uma boa opinião ao nosso respeito. Portanto, o que importa não é o que pensam de nós, mas sim quem realmente nós somos. Ei, o maior prazer de um homem inteligente é bancar o idiota diante de um idiota que banca o inteligente. Você entendeu? Então preocupe-se mais com a sua consciência do que com a sua reputação. Porque sua consciência é o que você é. E a sua reputação é o que os outros pensam de você. E o que os outros pensam sobre você. Olha, na boa, aí é problema deles. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto